Nesse vídeo daqui eu vou te mostrar quais são as minhas 4 principais fontes de renda trabalhando de casa na internet e só pra você ter ideia, apenas uma dessas fontes de renda me gera mais de 12 mil reais por mês. Além disso, eu também vou falar pra você o que eu acredito que vai ser o futuro do empreendedorismo online e também como você pode começar do zero mesmo que você não tenha nenhum conhecimento. Opa, aqui é o Joba e eu já quero começar esse vídeo te falando uma coisa muito importante. Pode ser que quando eu fale algumas das coisas que me dão dinheiro na internet, você pode pensar alguma coisa do tipo, ou pode passar pela sua cabeça alguma coisa do tipo assim Putz, isso daí eu não consigo fazer, isso não é pra mim, isso é só pra quem tem um conhecimento X, isso é só pra quem sabe da coisa Y. Se isso daqui passar pela sua cabeça, eu quero que você lembre de uma coisa muito importante que é o seguinte Quando eu tava começando, a mesma coisa passava pela minha cabeça Eu achava que eu nunca ia conseguir viver na internet, eu achava que não era verdade, que não era possível E eu quero que você lembre disso, tá? Todo mundo começa do zero, quando você tá começando parece que a coisa é mais difícil mesmo Sendo que quando você aprende, estuda e persiste um pouco, você começa a entender melhor como as coisas funcionam E tudo fica muito mais fácil pra você, tá? E ao longo do vídeo eu vou falando aqui pra você como que você faz as coisas, onde você encontra o conhecimento E a internet é uma mina de ouro, tá cheia de oportunidades E as coisas só não vão dar certo pra você se você estiver procurando ganhar dinheiro fácil, né? Pelo amor de Deus, isso não existe Se alguém te oferece aí alguma oportunidade milagrosa de rendimento certeiro, enfim Se alguém te oferecer esse tipo de coisa, isso não existe, pelo amor de Deus, tá? Pra você ganhar dinheiro, você precisa se esforçar, trabalhar sério E tudo que eu vou mostrar aqui nesse vídeo foram coisas que eu tive que me esforçar bastante pra conseguir fazer Mas que como eu disse, eu comecei do zero também Sem acreditar muito, achando que eu não conseguiria Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar excelentes formas de você conseguir trabalhar com a internet Então chega de enrolação e já joguei aqui logo de cara na tela Qual que é uma das minhas principais fontes de renda na internet hoje E como muitos de vocês já poderiam imaginar É o Google AdSense Pra você que não sabe, esse daqui é o painel do meu canal no YouTube E o YouTube, que é uma empresa do Google Ela te paga pela quantidade de visualizações que você faz no seu canal A quantidade de inscritos que você tem Se você olhar aqui, eu tenho essa quantidade de inscritos aqui A quantidade de inscritos não é tão importante quanto as pessoas imaginam assim Porque você não vai ganhar mais ou menos dinheiro por causa da quantidade de inscritos que você tem O que dá dinheiro mesmo é a quantidade de visualizações que você faz E se eu clicar aqui em cima, você vai ver que tem os valores diários aqui Por que diários? Porque está justamente aqui, ó, quantas visualizações eu fiz por dia e quanto dinheiro eu ganhei Se eu clicar aqui, vai aparecer a quantidade de visualizações Se eu clicar aqui, a quantidade de dinheiro Se você olhar aqui, esse aqui foi o valor dos últimos 28 dias E eu posso até colocar aqui um mês inteiro Por exemplo, eu estou colocando aqui o mês de fevereiro Está dando uma carregada E você pode ver aqui no mês de fevereiro Esse daqui foi o valor No mês de janeiro foi esse valor daqui Cadê? Estou clicando, por que não está indo? Vou só botar o mouse em cima e você está vendo aqui, né? 19 mil, 14 mil, 19 mil, 17 mil Esse daqui são os valores por mês que eu ganho do YouTube E por mais que tudo aqui pareça uma coisa muito distante Eu tenho uma boa notícia Que é o seguinte Apesar de ser muito contra-intuitivo Esse dinheiro que você ganha aqui do YouTube É a coisa que menos dá dinheiro no YouTube Existem várias outras formas de você conseguir monetizar o seu canal Sem depender dessa monetização daqui E mesmo que você tenha um canal pequeno Dá para você viver do YouTube Inclusive, é isso que eu ensino aqui no canal Quais que são as estratégias para ganhar dinheiro Então, se você tem interesse nisso Se você quer aprender a ganhar dinheiro no YouTube Se inscreva aqui no canal Porque semanalmente tem vídeos aqui com dicas Sobre como crescer no YouTube E como ganhar dinheiro no YouTube Esse vídeo daqui eu vou falar sobre as minhas fontes de renda Então, eu não vou me aprofundar muito nesse assunto Mas saiba que dá para você começar do zero Sem ter equipamentos E dá para você ter resultado mesmo com poucos inscritos Isso já é uma realidade hoje em dia, tá? A minha segunda fonte de renda online são os cursos online E eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar agora Porque eu vou falar uma coisa bem contra-intuitiva Se você olhar aqui Você vai ver que tem aqui 170 no dia 170 no outro 85 no outro E por aí vai Esses daqui são os resultados de um curso que eu tenho Que é esse curso daqui Um curso de roteiro para YouTube Ou seja, uma coisa mega específica E é um curso bem baratinho E eu quero que você preste atenção nisso daqui Isso daqui são os últimos sete dias E eu vou colocar aqui O mês de fevereiro De um curso bem baratinho Mega específico Que eu não precisei ficar vendendo para ninguém, tá? Eu só fiz uma leve recomendação E você vai ver o resultado no mês de fevereiro 3.400 reais O que é que é importante você saber aqui? Eu não investi nada para conseguir fazer essas vendas daqui Porque eu fiz essas recomendações através do meu canal no YouTube E olha só que legal, cara Se eu vier aqui e eu colocar Do mês de janeiro Até o final de fevereiro, por exemplo Você vai ver que O curso Ele mal vendia aqui, ó Ele mal vendia E o que aconteceu? No comecinho de janeiro No comecinho de fevereiro Aqui no primeiro dia Eu comecei a recomendar esse curso Em alguns vídeos do meu canal E olha só a diferença Aqui ele mal estava vendendo E olha como ele começou a vender aqui Todos os dias Ou seja, basicamente do nada De um dia para o outro Eu comecei a vender um produto todos os dias Sem ser um vendedor chato Sem forçar a barra com isso E é um produto extremamente específico Que começou a me dar dinheiro todos os dias Hoje em dia é o único produto que eu tenho Porque eu estou renovando os meus cursos online Ensinando sobre o YouTube Estou renovando tudo isso Sendo que esse aqui é um produto de R$49,90 Que se você parar para pensar Você vai pensar assim Putz, quem que compraria isso, cara? É um curso de YouTube Que coisa mais específica Ninguém compraria isso E é justamente esse Um dos erros que eu cometi Quando eu estava começando na internet Começando no marketing digital Eu achava que ninguém compraria cursos online E tem essas quatro coisas muito importantes Que a gente tem que ter em mente Quando a gente fala de cursos online E que a gente tem que prestar muita atenção E é sério Presta atenção nessa parte aqui do vídeo Porque essa parte aqui Eu acho que é uma das partes mais importantes Para você entender Que dá para você ganhar dinheiro na internet, tá? Que é o seguinte Quando eu comecei Eu nunca imaginei que alguém compraria um curso online Ainda mais uma coisa tão específica Para pensar, cara Com pouco esforço Depois, obviamente, que eu construí o meu canal A minha audiência Com pouco esforço Eu consegui vender R$3.400 De um curso de roteiro para YouTube Olha que coisa específica Ninguém acorda de manhã querendo comprar isso Muito provavelmente você deve pensar Como eu pensava Que putz, ninguém vai comprar um curso online Ninguém compra essas coisas E quando eu comecei Eu já vendi Um curso totalmente Diferentes De nichos esquisitos Que eu achava que As pessoas não comprariam Mas as pessoas compram Porque o mundo É muito maior do que a gente é O mundo não é só As coisas que a gente pensa Não é só As nossas opiniões E as pessoas têm Problemas diferentes Em nichos diferentes Interesses diferentes E tá cheio de oportunidade No mundo online A segunda coisa É justamente isso A gente tem essa percepção Errada De que o mundo É só o que a gente enxerga A terceira coisa É que Eu comecei na internet Ganhando dinheiro De formas Absolutamente diferentes Do que eu faço hoje E o que me fez ter Sucesso Entre aspas Hoje eu considero que é sucesso Mas pra você Pode ser que não seja Pode ser uma coisa diferente Mas o que me fez Ter os resultados Que eu queria ter Foi justamente Começar a fazer Alguma coisa Começar a tentar E foi Tentando Errando E aprendendo Que eu fui melhorando E conseguindo aos poucos Ter resultado Não foi do dia pra noite Que eu consegui Ter bons resultados Na internet Foi uma coisa Que veio com bastante Esforço E dedicação Inclusive Só um detalhe Essa aqui Nem foi a forma Que mais me deu dinheiro Teve uma outra forma Que mais me deu dinheiro Mas vou falar isso Mais pra frente A quarta coisa É justamente Que a internet Está cheia De oportunidades E eu não falo isso Só porque tem Várias opções De negócios Que você pode ter Na internet Mas também Porque a gente Vive na era Do conhecimento Pra muita gente E infelizmente Isso é uma parte Verdade Que tem muito Conhecimento raso Tem muita gente Que não sabe Muito bem O que está ensinando Mas mete a cara E ensina E ensina umas coisas Meio erradas E tal Mas tem muita gente Que tem muito conhecimento Que tem muito resultado E que está disposta A te ensinar De graça Ou até Que às vezes Pode até vender Algum curso Mas é um curso Acessível E um curso Que vai te ajudar De verdade E que caso você Não goste Muitas vezes Tem garantia Ou seja Você pode pedir O seu dinheiro De volta E eu sei que Provavelmente Pode parecer Que eu vou tentar Te vender Alguma coisa Mas pode ficar tranquilo Eu não vou tentar Te vender nada não O que eu quero te passar aqui É uma dica De amigo mesmo Eu acabei de falar Para você Eu já fiz Várias coisas diferentes Até fazer O que eu faço hoje E a internet Está cheia de oportunidade Para você aprender E eu quero te dar Um conselho aqui De amigo De uma coisa Que você pode fazer Que é uma belíssima Oportunidade na internet E que tem bastante Espaço Principalmente para você Que quer trabalhar de casa Que quer fazer Os seus próprios horários E que não quer Investir muito dinheiro Para começar um negócio E dá para você fazer Isso aqui dá fácil Para você fazer Sem aparecer E eu estou falando De você ter uma loja virtual De começar O que é conhecido Na internet Como e-commerce E antigamente Para você ter Um e-commerce Para você ter Uma loja virtual Você precisava entender Sobre programação Você precisava investir Muito dinheiro Mas hoje em dia Para você começar Uma loja virtual É mega simples Dá para fazer De uma forma Super rápida E a coisa Avançou tanto Que dá para você Ter uma loja virtual Mesmo que você Não tenha estoque Você tem noção Do poder Disso daqui Essa estratégia Para você ter Uma loja virtual Sem estoque É conhecida Como dropshipping Escreve aqui na tela Para a galera Pesquisar sobre isso daqui Para a galera Estudar sobre isso daqui Dropshipping E se você quiser Aprender dropshipping De uma forma Muito fácil É só você acessar O primeiro link Aqui na descrição E também está No comentário fixado Para acessar A página da Nuvem Shop Que é parceira Aqui do canal E se você vier Por exemplo Nesse link daqui Primeiro cria Sua conta Direitinho Você vem Nessa parte Aqui do site E tem cursos Gratuitos Tem vários materiais Que vão te ensinar A como começar A como configurar Sua loja Lembrando que Para você configurar Uma loja Aqui com a Nuvem Shop Você consegue fazer Em questão de minutos Porque é tudo Bem intuitivo E bem simples De fazer Não precisa ter Conhecimento De programação Por exemplo Com uma plataforma Como essa Você consegue configurar Pagamento Envio Todo o sistema Do dropshipping De forma automática Bem simples Tudo da sua casa E como eu falei Não precisa ter Estoque E para você Que for Pelo link Que está aqui Na descrição Você tem 30 dias grátis Para você testar A plataforma E se você quiser Continuar com o serviço Deles Você vai ganhar 25% de desconto Na sua primeira mensalidade Que já é Tipo Muito baixa Perto de tudo Que você pode ganhar Tendo um negócio Online na internet Usando dropshipping Usando a plataforma Da Nuvem Shop Como eu falei É só clicar no link Que está aqui na descrição E você já vem Para essa página Daí é só você Criar sua conta Aqui Super tranquilo A minha terceira Principal fonte de renda Na internet Não é exatamente Na internet Mas eu considero Que é porque Eu faço tudo Através da internet E se hoje Eu trabalho Com negócios online Foi porque Um dia Eu comecei a estudar Sobre educação financeira E uma das coisas Que eu entendi Essa aqui É a minha conta Da corretora Você pode ver aqui Os valores recebidos Eu nem vou colocar Esse mês Porque o mês Não terminou ainda Vou colocar Só mês completo Foi esses resultados Daqui Foram com Um tipo de investimento Que são os fundos imobiliários Que é um tipo De investimento Muito simples E prático Porque ele não tem Tanta volatilidade Assim Ou seja Não fica subindo E descendo Os valores Tanto quanto As ações Obviamente Que se você for fazer Isso daqui Você precisa estudar Também Como eu falei Na internet A gente tem Muito conhecimento Tem muitas pessoas Bem intencionadas Para te ensinar Mas se você for fazer Isso daqui Tá Vá aos poucos Vai estudando Com calma Mas você pode ver Aqui Esses resultados Aqui Isso aqui É só com Fundo imobiliário 8 mil No mês 10 mil No outro 8 mil No mês 8 mil A maioria dos meses Está vindo 8 mil Às vezes Vem um pouco A mais E as duas Principais sacadas Que eu aprendi Estudando sobre Finanças Sobre educação Financeira É que Quanto mais Tempo você investe Mais dinheiro Você consegue acumular E quanto mais Você investe Mais rápido Os resultados Vêm Então você pode ver Aqui que Em janeiro De 2019 Isso aqui Também é só Dos resultados De fundos imobiliários Em janeiro De 2019 Eu não ganhava Nada Até aqui Em maio Nem dá para ver No gráfico direito Quanto eu ganhava E investindo Todos os meses Pegando o dinheiro Que eu recebia E reinvestindo Você consegue ver Aqui claramente O efeito Bola de neve O negócio crescendo A cada mês Eu ganhando Um pouquinho mais E hoje eu consigo Ganhar por volta De 8 mil reais Por mês Só com os fundos imobiliários Em relativamente Até pouco tempo Mas o que me fez Ter esse resultado Em pouco tempo Foi justamente porque Eu comecei a trabalhar Com a internet Para que eu conseguisse Ganhar mais dinheiro Para eu conseguir Investir mais É por isso que Quem me acompanha Há muito tempo Não me vê Comprando carrão Não me vê Gastando dinheiro À toa Porque eu tinha Isso daqui Muito bem claro Eu não queria Ganhar muito dinheiro Para ter um custo de vida Mega alto E depois eu ser Obrigado a continuar Trabalhando Eu ter que trabalhar Às vezes com coisas Que eu não gosto Por mais tempo Do que eu queria Só para continuar Mantendo um estilo De vida Muitas vezes Útil Sabe Gastando dinheiro Com besteira Eu não queria isso O que eu fiz Foi pegar o dinheiro Que eu ganhava E reinvestir Em ações Fundos imobiliários Eu estou mostrando aqui Os exemplos De fundos imobiliários Mas eu também tenho 25% do meu patrimônio Investido nos Estados Unidos O dinheiro está em dólar É um patrimônio Muito bem diversificado Uma carteira bem montada Para me gerar Renda passiva Assim que eu precise Trabalhar E para me dar Segurança no futuro Eu já falei aqui No canal No passado Faz um tempinho Que eu falei isso Mas você não vai Se aposentar pelo INSS Isso não vai acontecer Então pelo amor de Deus Começa a se esforçar Começa a estudar Sobre como trabalhar Na internet Porque isso daqui É a oportunidade Do nosso século Esse aqui É o que nem era O petróleo antigamente Que nem eram As grandes navegações Antigamente Era assim que você Ficava rico antigamente Hoje em dia Você fica rico com tecnologia Com internet E a gente tem Essa sorte De ser uma coisa Acessível Não vai ser Do dia para a noite Mas se você se esforçar Você consegue ter resultado E se você estudar Educação financeira Se você cuidar bem Do seu dinheiro Você vai conseguir Além de ganhar bem Na internet Construir um patrimônio legal E ter uma renda passiva Como eu estou fazendo Eu já estou tendo resultados Que eu considero legal Pode ser que você fale assim Ah, mas o primo rico No celular das contas Pô, cara Estou feliz por ele Muito legal Mas eu não sou o primo rico Eu tenho minha vida aqui Eu estou muito feliz Com os meus resultados E eu continuo estudando Continuo trabalhando Continuo aportando Para que no futuro Eu consiga viver tranquilo E ter uns rendimentos Entrando na minha conta Todo mês Sem que eu precise Estar trabalhando O tempo inteiro Eu vou trabalhar Com o que eu gosto E se eu quiser E se eu quiser Esse aqui Que é o meu grande objetivo E eu desejo isso Para você também Que você tenha Essa liberdade De escolher isso Mas só vai acontecer Se você começar logo Começa logo Senão depois Você vai se arrepender E a quarta principal Fonte de renda Que eu tenho hoje Na internet É com indicações Como afiliado Essa daqui também É uma forma que Infelizmente Graças a Muita desinformação Muita gente Tem preconceito Muita gente Fala só que Ah, esse ele é o que? É o vendedor de custos Esse ele é o que? Lá das quantas É um negócio de arrasta Para cima Da Hotmart Esse lá das quantas Muita gente acha Que é só isso Inclusive Essa daqui É uma das formas Que eu mais ganhei dinheiro Para quem não sabe Essas plaquinhas aqui São plaquinhas de reconhecimento Por resultados Na Hotmart Essa daqui É uma plaquinha De um milhão de reais Essa daqui É uma plaquinha De cinco milhões de reais Ou seja Para você receber Essas plaquinhas Você precisa ter feito Esses valores em comissão E a maior parte Desse dinheiro Veio com indicações Como afiliados Sendo que Eu não ganho dinheiro Só dessa forma Eu não ganho dinheiro Só indicando cursos online Eu também ganho dinheiro Indicando ferramentas E dá para ganhar dinheiro Também indicando Produtos físicos Então Se você fala sobre bicicleta Você pode indicar Bicicletas Peças para bicicletas Se você fala sobre maquiagem Você pode indicar maquiagens E tem uma infinidade De empresas De marcas Ferramentas que tem programa De afiliação Que você pode indicar Como afiliado Por exemplo O AliExpress Paga super bem E você pode ser afiliado deles Ferramentas Eu posso indicar aqui Ferramentas de hospedagem De sites Ferramentas para edição de imagens Ferramentas para você usar No seu negócio online E cursos online Também Pode ser De todos os nichos Que você imaginar De qualquer assunto Que você queira falar E você pode fazer isso daqui Usando várias estratégias Como anúncios no Facebook Anúncios no Google Criação de conteúdo em blogs Criação de conteúdo No YouTube Existe uma série De oportunidades E também dá para você Começar com pouco dinheiro Com baixo investimento E principalmente Correndo pouco risco Essa daqui É a cereja Em cima do bolo Do marketing digital De ter negócios online Por que? Você corre Pouquíssimo risco Sendo que você tem Uma chance De ganhar muito dinheiro Se tudo der errado Você perde pouco dinheiro E você pode tentar de novo Quantas vezes você quiser Até dar certo Sendo que Quando der certo Você tem uma chance De ganhar bastante dinheiro Essa daqui Que é a grande vantagem Do negócio online Sem contar que você pode Trabalhar de casa E fazer os seus próprios horários Lembrando que O link que está aqui embaixo Para você estudar Sobre dropshipping Para você aprender Como ter a sua loja online Mesmo você ter estoque Está aqui No primeiro link Da descrição E também nos comentários Clica lá Cria sua conta Estuda sobre isso Porque essa é Uma das grandes oportunidades De você fazer dinheiro online Hoje em dia E muito obrigado A Nuvem Shopping Por patrocinar Esse canal daqui Em breve Vai ter um vídeo Aqui no canal Explicando como criar Uma loja passo a passo Então se inscreva aqui Para você não perder Esse vídeo também E se você quiser se inspirar Para começar o seu negócio online Eu vou deixar um vídeo Aqui Onde eu fiz uma entrevista Com um aluno meu Que conseguiu sair de casa Aos 18 anos Com o negócio dele Na internet Então clica aí Para você assistir Que está da hora Essa entrevista Muito obrigado Pela sua audiência Pela sua paciência Por ser essa pessoa Maravilhosa E tchau